Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cintia Lima Bom pessoal, mais uma mudança por aqui, não é novidade, vocês sabem que eu adoro mudar Achei melhor trazer a parte da sala de estar para o início da sala Dobrei o tapete para que ele ficasse menor e coubesse no espaço Coloquei o sofá em frente ao painel branco Como decoração eu estou usando esse quadro cinza acima do sofá e esse com o verdinho também Para combinar com as capas de almofadas novas que vocês estão vendo aí, tem vídeo no canal No braço do sofá eu adicionei essa tábua branca para porta controles e para colocar um copo ou qualquer coisa que a gente precise apoiar E coloquei a parte de jantar para o fundo da sala como vocês estão vendo aí Estou usando um móvel branco na sala de estar, fiz essa composição na parede Como vocês estão vendo e no final vocês vão ver que eu só mudei essa estante de um lado para o outro, a estante preta tá bom A mesinha de centro ficou assim com essa decoração com o cavalo novo que eu também comprei e mostrei aqui no canal E essa parte aí também mudou um pouco por conta que eu tirei a estante daí e no lugar da estante está o ventilador Na parede eu adicionei esse tecido porque eu não gosto da parede azul enquanto a gente ainda não pintou tá bom Coloquei a minha escada como porta revisteiro como vocês estão vendo aí e logo abaixo adicionei uma plantinha Estou usando aquela mesinha improvisada né de canto com um verdinho e um porta retrato Que eu também já mostrei aqui no canal escrito cultivo amor em detalhes de cactos como vocês estão vendo aí Mas em foto vocês vão ver melhor a mudança que já houve aí nesse cantinho Bom lá no fundo como eu falei ficou a parte de jantar porque nós queríamos que a mesa ficasse Nessa posição onde a gente pudesse ficar um de frente ao outro na hora da refeição Estou usando o espelho como bandeja, um vaso transparente com verdinho e o passarinho também que eu comprei e mostrei aqui no canal Lá no fundo ficou o aparador, do lado aí da mesa ficou os dois puffs na direção do espelho E pendurei um verdinho artificial e ficou super bacana a composição aí E tá sendo bem útil e o fato de a televisão anteriormente estar bem longe incomodou um pouco o meu esposo Então eu aproximei ela dessa forma assim pra ficar confortável para todos dois tá bom? Adicionei como vocês estão vendo esses quadros na parede E os quadros eu sempre vou mudando de posição, vocês sabem que eu gosto de mudar né Então tá sempre essa linha com cara nova, a casa com cara nova Porque é assim o meu jeito de ser Eu gosto sempre de tá mudando porque eu enjoo fácil e vocês já sabem Então ficou aí essa decoração aí no rack né Na mesinha de centro também Coloquei duas bombonieres, uma bandeja branca, o cavalo que eu comprei e um vaso com verdinho Ficou super confortável e muito gostoso o espaço Eu adorei a nova mudança, como sempre que eu mudo eu gosto Mas às vezes a gente tem que se adaptar por conta de fios, essas coisas que a gente vai mudando E quando o esposo chega tem que colocar a parte prática pra funcionar Bom, aqui na cozinha também teve mudança, eu raramente mudo a cozinha né Por conta do meu armário que é muito grande Então eu mantive a minha mesa no mesmo lugar, o armário grande no mesmo lugar Mas anteriormente eu tinha dois cantinhos do café, agora eu estou com um só E eu estou usando aí a garrafa térmica nova A cesta nova que eu também comprei e mostrei aqui no canal E ficou super útil, prático e gostoso como antes Porém agora eu tenho um cantinho do café só, porque na outra parte do armário Eu estou usando com o meu cantinho do tempero Que em um outro vídeo eu mostro mais de perto pra vocês, tá bom? E aí ficou o fogão entre o armário e a geladeira Coloquei aquela estante preta que anteriormente estava no meu escritório Com os meus mantimentos, uma plantinha Enfim, eu pendurei o meu porta pano de prato aí nessa lateral Uma plantinha pendurada artificial Coloquei meu nicho na parede, que é uma vasilha organizadora né É um cesto organizador na verdade Com alguns temperinhos, ficou bem bonitinho E eu sempre estou mudando esse cantinho Coloquei no meu botijão o meu paninho novo E ficou assim, dessa forma aí o cantinho Vou ver se me adapto Por enquanto estou gostando bastante Em cima da geladeira deixei uma vasilha organizadora e uma plantinha Na lateral da geladeira coloquei essa plantinha também pendurada Ficou uma graça e a estante vermelha Foi pro início da entrada da casa né Como anteriormente ela já era Eu retornei ela pro lugar dela Pra cozinha ficar toda no tom de branco Com o armário em destaque no rústico Coloquei plantinhas no chão O espaço como sempre ficou bem bom Que eu gosto de ter espaço E vamos ver se eu me adapto com o fogão aí Se eu não me adaptar, mudo novamente Tá bom pessoal? E já vou virar pra mostrar pra vocês como que está o outro lado No micro-ondas ali continuou tudo igual Não mudou nada né Meus dois banquinhos um dentro do outro Eu estou pretendendo trocá-los pra cor preto Vamos ver se eu consigo comprar E botei aquele armário que anteriormente ficava na entrada da casa Aí no lado da pia Com os meus eletros né Que eu mais uso Pra ficar mais funcional E na pia também eu mantive tudo igual Só empendurei o meu cingônio Ali do lado dos armários Tá bom? No mais está tudo igual Não mudou tanta coisa assim Então vamos ver se eu me acostumo com fogão naquele lugar Pra que eu possa curtir bastante Porque eu achei que ficou bem bom Mas vamos ver como é que reage o calor Com o armário, com a geladeira Essas coisas a gente só vê no dia a dia Na prática, tá bom pessoal? Do lado aí da geladeira Eu coloquei a lembrancinha maternidade que a minha amiga me deu E eu estou mostrando um pouco mais de perto como está esse cantinho E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu encontro vocês no próximo Bom pessoal, como vocês podem ver Eu inverti a posição da estante Porque não cabiam todos os fios do outro lado Quando meu marido chegou, precisou mudar A mesa ficou super útil e funcional Um de frente ao outro A madeira que eu coloquei no braço do sofá Serve como apoio para controle remoto E também porta-copos Ou o que você mais precisar Fica a dica Consegui manter apenas um cantinho do café Foi um grande desafio Mas está super funcional E bem lindo com a nova garrafa térmica Eu tenho tomada para todos os elétrons que estão aí E isso facilita muito a minha vida Na praticidade do meu dia a dia Vocês lembram desse vídeo? Anteriormente eu fiz dele um porta-biscoito Hoje ele está me servindo como jarro As peças precisam ser funcionais Essas madeiras atrás do aparador Sempre escondem defeitos das minhas paredes Portanto, cada hora ela está num lugar diferente E me ajuda demais por aqui a esconder A esconder falhas na pintura Que precisam ser resolvidas posteriormente Fica a dica para esconder com tecidos ou madeiras Que possivelmente seja te incomodando E você ainda não pode resolver Se você mais próximo ao sofá Trouxe o aconchego que a gente precisava Para assistir TV Eu amo ter bombonieres Na mesinha de centro Porque quando as visitas chegam Elas mesmas podem se servirem de docinhos E eu acho isso muito bom Deixe o seu like Ative o sininho nas opções de todas Para receber tudo o que eu postar por aqui Em tempo real Se não for inscrito Se inscreva E muito obrigado pela sua companhia Bye Bye Tchau 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 Tchau